O seu veículo está equipado com um serviço gratuito de chamada de emergência que permite a realização de chamadas automáticas ou manuais para obter assistência em caso de acidente ou doença. O serviço é acionado quando o veículo é ligado. Esta luz verde indica que a rede está disponível. Se as funções de segurança como, por exemplo, os airbags forem acionadas, será efetuada automaticamente uma chamada de emergência sem qualquer intervenção da sua parte, estabelecendo uma ligação ao 112, a central de atendimento que gera as chamadas de emergência na Europa. Este testemunho indica que foi efetuada automaticamente uma chamada. Se presenciar um acidente, se ficar doente ou se sofrer um acidente ligeiro que não seja detetado pelos sensores do veículo, poderá efetuar chamada de emergência manualmente. Com o veículo imobilizado, efetua uma pressão longa no botão durante 3 segundos para efetuar a chamada. É igualmente possível tocar no botão 5 vezes no espaço de 10 segundos. Após o início da chamada de emergência, o testemunho do interruptor pisca. Se estiver numa área sem receção de rede, este testemunho luminoso é desligado. Para fazer uma chamada de emergência, você deve encontrar uma área onde o sistema receba uma rede. Durante a chamada para o 112, serão enviados dados como, por exemplo, a localização e a hora do acidente para a central de atendimento e será estabelecida uma ligação para o serviço de emergência mais próximo da localização do acidente. Se for seguro, mantenha-se dentro do veículo para efetuar a chamada. O operador estará disponível para enviar o serviço adequado. Se este testemunho permanecer aceso a vermelho durante mais de 30 minutos, contacte rapidamente o representante da marca para reparar uma possível avaria. Tenha em atenção que a chamada de emergência é um sistema de segurança associado aos serviços de emergência e que apenas deverá ser utilizado com critério. Por último, não se esqueça que, se premir acidentalmente o botão de chamada de emergência, será possível cancelar a chamada efetuando uma pressão longa no botão, desde que o operador ainda não tenha atendido. Tchau! 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 Tchau!